Bom dia, hoje é dia 31 de dezembro, último dia desse ano sofrido que nós tivemos com pandemia, com essa situação complicada, desemprego, e eu estou aqui no Jardim Maria Sampaio, aqui é Campo Limpo, zona sul de São Paulo, e aqui a gente está visitando a Dona Eva, que mora aqui do lado de um piscinão, construído pelo governo do estado, e que transbordou devido a chuva, a chuva enorme que caiu anteontem aqui em São Paulo, e olha só, até agora a prefeitura não ajudou em nada o povo aqui, eu estou aqui na casa da Dona Eva, vem cá, olha aqui gente, aqui ela é uma companheira aqui de luta, a casa aqui foi totalmente inundada, o fundo da casa da Dona Eva é o córrego Pirajussara, que está inundou totalmente, Dona Eva está aqui, conta para nós Dona Eva, veio alguém aqui da prefeitura ajudar até agora? Ninguém, ninguém, ninguém veio aqui. Vocês chamaram a prefeitura? Chamaram, nem veio defesa civil, não veio ninguém para dar cesta básica, ninguém veio para saber de nada, aí com muita luta hoje, chegaram aí e tiraram um pouco de cata bagulho, mas a rua está cheia de lixo, não tem lavagem. Mas vamos ver a rua já já. Tem nada. A Dona Eva aqui mora aqui há quantos anos? Há 31 anos. 31 anos. O Bruno Covas foi reeleito, foi reeleito, ganhou eleição. Quantas vezes ele limpou o piscinão aí? Nunca. E o córrego? Quem limpou o córrego foi o Fernando Haddad, na época dele. Limpou duas vezes no ano, ele limpava. O que aconteceu? Não limpou nunca mais, ele está raso. As crianças passam de um lado para o outro. E por isso mesmo, é do Dom José até no Oeste. Tudo raso, raso, não tem nada. Não tem limpeza nenhuma nesse córrego Pirajussara. Então vocês estão vendo gente, esse prefeito, ele está preocupado, nós falamos isso na campanha eleitoral, pedimos para votar no Boulos, pedimos para o povo votar no Boulos, e o povo não votou, o povo votou a maioria no Bruno Covas, porque a propaganda dele era mais bonita. Resultado, o abandono da periferia, está abandonado. Vamos ver aqui a rua. Totalmente abandonado. Vamos ver a rua aí. Olha lá para frente. Olha aqui. A bomba quebrada. Olha lá. Ali tem cheio de sujeira. Vamos aqui, vamos lá ver o piscinão, Dom. Olha, tem catabagulho, não tem varreção na rua, não tem de lavar de rua, não tem catabagulho. Olha aí. Olha como é que está as coisas largadas. Está vendo? Olha aqui. Desse lado aqui. Todo mundo aqui sofreu com enchente. Todo mundo aqui sofreu com enchente. É isso aí. Fala, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Olha a situação aqui. Olha aí. Está vendo? Tudo isso aqui é móvel que o pessoal perdeu. Cochão. O que perdeu é móvel quebrado. Olha aí. Todos aqui nós perdeu. Por aqui não, cara. Agora não. E uma bomba quebrada. Espera aí, você tem que falar isso aqui. Olha aqui, olha. Aqui é o piscinão. Aqui é o piscinão. Isso aqui transbordou. Transbordou. Totalmente. Agora pergunta aqui, dona Eva. Funciona a bomba aqui? Funciona só duas. A outra está quebrada. Na hora de emergência é para ligar as três. Então só liga duas. Exato. E o piscinão está cheio? Ainda está cheio. Qualquer chuvinha é essa. Eles estão esvaziando. Olha, essa máquina aqui chegou quando? Ela vai e volta. Vai aqui e volta. É. Porque ela vai para outros lugares também. Não sei para onde, mas sai. Agora... Vamos ver o córrego lá. Vem. É, vai lá. Cheio, cheio. Olha a situação aqui, olha. Jardim Maria Sampaio, Campo Limpo, São Paulo. Que fácil. Aqui é a água que eles estão esvaziando o piscinão. Tem uma vez que é uma bomba só e agora botaram duas. Mas até as três piscinão não tem acontecido isso. E transbordou aqui o piscinão. Olha a casa desse, companheiro aqui. Dá uma olhada aí. Olha aqui a roupa aí. Pode filmar aí. Não tem problema não. Entendeu? Tá certo? Isso é um final de ano triste esse. Pô, quando a eleição, que é óbvio, que é tudo e na hora da... Ele ganhou, e cadê? Cadê? Ele ganhou, o... Cadê? Você ganhou? Perdi minha comida todinha ali. E aí? Não teve cesta básica? Não teve, né? Não teve nada. A prefeitura não veio aqui pra nada. Não deu? Não. Não veio não a cama do... E a gente vota por causa da senhora, Daniel. Porque por causa da senhora não votar ninguém, não. Não, mas eu vou... Se eu ver, o João votou nele da senhora. Votei. Mas por causa da senhora. Isso aqui é deputado, ele tá... Não tá, beleza. Deputado, o parque federal, deputado, o ministro, o ministro, o ministro, o ministro, o ministro. A senhora vota, gente. É isso aí. É isso aí. Bom, cara. Olha o córrego só, gente. Olha aí. O córrego aqui não tá limpo. Faz anos que não é limpo o córrego. Ele limpa um pedacinho. Olha como tá. Mostra aqui. Limpa um pedacinho. Só tá aqui pra lá. Olha aí o fundo aí. Não tem fundo esse córrego. Tá tudo lá. Tá massoreado. Não tá. Antigamente era fundo. Aí tá uma mãozadinha pra pegar ali água. Olha. Rádio, rádio. 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 Olha aí, ó. Aqui, ó. Rádio, morador aqui são mais de 300 famílias que moram aqui e que estão esperando até hoje a moradia. Não tem. Desde 2009, né? É isso aí. Bom, queria dar um recado pra vocês aqui pra gente encerrar essa live. Nós vamos continuar lutando pelo auxílio emergencial ano que vem. E o PT não vai abandonar essa luta, não. Porque o povo precisa, o povo precisa do auxílio, né, dona Eva? É verdade. É, tava 600, porque tem gente aí que paga 500 reais de aluguel. Aí recebe 500 reais, 500 reais pra comida. O que é que eles vão fazer com 300 reais? Tem gente que tá aqui e saiu da casa. Uma mulher com o pé do óbito e tirou a casa. Agora as pessoas estão na rua, na casa dos vizinhos, na casa dos filhos, de 30 anos. Não vai ver com dois, três filhos. É uma situação de fome, de calamidade pública. É isso aí, gente. Então vocês estão vendo aí como é que tá aqui a periferia de São Paulo, abandonada, né? Com enchente, com água. Água entrou nas casas, as pessoas perderam o que não podia perder. Não tinha quase nada, já perderam tudo. E nós vamos encerrar esse ano desejando a todos um feliz ano novo. Mas vai ter que ser um ano de muita luta, dona Eva. Porque nós vamos precisar trazer de volta o auxílio emergencial. Nós vamos precisar cobrar esse governo. Esse Bolsonaro chega. Esse cara tem que sair porque tá desgraçando o povo brasileiro. É verdade. É verdade. E aí, Eva, feliz ano novo. Vamos pra luta. Feliz ano novo, gente. Um abraço.